Eu voto Dilma porque eu acredito em um Brasil melhor, um Brasil novo, um Brasil da esperança, um Brasil que ama o Brasil, que luta pelas igualdades, um Brasil que cuida do seu povo e cuida também das suas empresas, por exemplo, a minha, a sua, a nossa Petrobras. Eu voto Dilma porque eu quero continuar sendo muito feliz, por isso eu acredito e peço que todos votem Dilma também.